Com muita alegria que estamos participando de mais um evento hoje da APAI para angariar recursos para essa importante instituição. A APAI é uma instituição muito importante para nós de Altaraguaia, onde tem vários alunos, não só do município de Altaraguaia, como de Santa Rita. E todos os anos a APAI faz um almoço beneficente para angariar fundos e reverter a própria instituição. A aquisição de equipamentos, enfim, sempre melhorando sua infraestrutura. A prefeitura contribui também mensalmente com a APAI aqui em nosso município e não poderíamos deixar de parabenizar aqui o Gregório, que é o presidente da APAI, por esse brilhante evento, mais um evento de sucesso em nosso município. E também lá o pessoal que faz a diferença, a Claudinha, a Poleica, em nome deles eu quero cumprimentar todos os servidores da APAI e dizer que nós somos parceiros e continuaremos sim. A APAI para o município de Altaraguaia tem importância muito grande. São muitas pessoas que utilizam a APAI hoje em nosso município. A prefeitura sempre dá o total apoio para eventos como esse da APAI? Sim, nós damos o total apoio. Agradecer a Câmara Municipal, que inclusive aprovou um projeto de lei destinando parte de um recurso para poder estar realizando este evento hoje em prol da APAI e isso é uma causa nobre, uma causa muito importante que todos precisam ajudar e comparecer. E mais a segunda vez, que é o Porco no Tacho, já é um evento que virou tradição, promovido pela atual gestão da APAI e isso para nós é muito gratificante estar aqui participando de mais um grande evento promovido pela APAI. Graças a Deus a gente conseguiu fazer mais a segunda edição este ano e essa renda será revertida, sempre a renda da APAI é revertida para a construção de alguma coisa. Por exemplo, ano passado nós fizemos uma piscina com o dinheiro do Porco no Tacho. A gente deu pontapé com aquele dinheiro e o resto da gente foi pagando para o evento. Este ano a gente vai pegar esse dinheiro e tentar construir alguma coisa para a APAI, juntamente com outro projeto que a gente tem também. Como que surgiu a ideia de realizar o Porco no Tacho? Olha, essa ideia foi através de um amigo meu de São Paulo, que ele veio para cá, nós conversamos, nós fizemos primeiro a carneirada. Aí depois da carneirada, como ficou legal, eu falei, ah, vamos inventar outra coisa, né? Vamos falar, vamos inventar outra coisa aí. Aí inventamos o Porco no Tacho. Aí fui, procurei na internet como é que faz e realizamos isso aí. E está pegando, graças a Deus. E esse ano está sendo mais um sucesso? Olha, esse ano está superando, né? Até a gente colocou os ingressos limitados porque não estava, né? Aí eu quero também agradecer as pessoas que colaboraram com a gente. Ganhamos vários porcos, tivemos patrocinadores. Então hoje a festa está sendo bacana. Inclusive também quero agradecer a prefeitura, que deu uma força muito boa para nós. E a população de Alto Araguaia, pode esperar que o próximo ano vai ter de novo? Sim, pode esperar. Quando que vem vai ser bem melhor. Essa segunda já que a gente está vindo, né? Muito boa. A primeira foi ótima, essa está sendo melhor ainda, bem organizada, né? Carinha de povo bem pritinha. Da edição passada a gente ajudou, matar os porcos, limpar tudo. Dessa vez eu fiquei fora, esquecendo de vir. Você acha importante a Pai realizar eventos como esse? E esse evento é muito importante para a Pai, né? E dizer a comunidade de Alto Araguaia, a população, que tem que participar, vir no almoço, ajudar. Porque a Pai é uma entidade que necessita muito dessa ajuda, né? E isso é muito bom para nós, gratificante, a gente poder ajudar, participar junto com o Gregório, né? O pessoal da Pai, tudo amigo da gente, está aqui pronto para ajudar. Acho que são apoios importantes, tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal, apoia integralmente essas ações, né? Em benefício da Pai, a sociedade de Alto Araguaia está de parabéns pela sua maciça participação, né? Em apoio aos apaianos, as pessoas que são beneficiadas, né? Como as crianças especiais que estão sendo acompanhadas com todo carinho pelos apaianos ali. Então, é um trabalho de toda a sociedade de Alto Araguaia. E ela participa com muita alegria e com muita força. E isso demonstra a quantidade de pessoas que, mesmo no dia de chuva, as pessoas não deixam de participar. Então, é um sucesso e está aí para todos verem como Alto Araguaia é participação e participativa nas ações sociais do nosso município.